É isso aí galera, pra quem não conhece, pesqueiro bambu amarelo Bastante carpa cabeçuda no lago pessoal, essa aqui é a nossa lanchonete do pesqueiro O pesqueiro funciona 24 horas todos os dias da semana E é isso aí, aqui temos nossa área de campo O pesqueiro fica localizado aqui em São João da Boa Vista Mais informações é só ligar aí 982-4611-04019 Aqui tá o pescador Paulinho Tirando mais uma aqui Só tem um diferenciado, as carpas daqui brigam mesmo Olha lá a boiona, pessoal esse é o tanque O carro dá a volta em roda do tanque, tudo pessoal Tamanho do lago, lago grandão, bastante carpa no tanque Carpa tudo acima de 12 kg pessoal O pescador Paulinho chegou agora de tarde, já tirou uma E já tem mais uma na ponta da linha O pesqueiro fica localizado aqui em São João da Boa Vista Bora aí escarpio, vocês que gostam de pescar uma carpa bruta Pesqueiro bambu amarelo Localizado em São João da Boa Vista Aqui tem um pescador parafuso também Isso não vai ajudar, Bravuso? Não, eu deito agora Ai, 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 tá na ansiedade Eu rolei as varas ali pra me entramar Mas aquele petificador meu braço virou É isso aí, galera Pesqueiro bambu amarelo Ah, bicho, briga aí, Paulinho Eu nunca tinha visto isso, não O Bahia falou a mesma coisa Voltou de novo É, agora vem a parte que eu gosto Dá um pauzinho Ou cancela o vídeo E pra lá começar a outra aí Pra retirar essa Olha Olha Estamos Vamos começar a outra Senão o vídeo fica muito comprido aí Pra assistir a captura dela